Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as novidades de atualização que chegaram no servidor americano E cara, tem muita coisa diferente que chegou, muita coisa nova, então a gente vai dar uma sapiada juntos pra poder ver o que tem de good, o que tem de bom nesse bagulho Começando, é claro, pela essa raposa cagada, aquela raposa que todo mundo conhece que é uma merda onde você sai abrindo um quadradinho e gerando pontos ou pegando as bestas de caudas, tá ligado? Quando você pega as bestas de cauda, você ganha os prêmios correspondentes ali embaixo, tipo, pegou 1, pegou 3, pegou 6, aí cata as premiações correspondentes Ou você troca os pontos que você gera por prêmio cagado aqui na lojinha É um evento bem fraco, bem ruinzinho, tá ligado? Não é um tipo de evento que você investe, seu cupom, seu lingote Então eu não gosto dele, que bom que no BR parou de vir, porque ele é uma merda, ele é bem zoado mesmo, bem, bem, bem ruim pra caralho O que mais que tem, mano? Vamos nos eventos bons, tá ligado? Vamos aqui Primeiro evento é o do baúzinho, né? Chegou o baúzinho, aquele baúzinho cagado, onde você compra a chave ou pega a chave fazendo uma história E troca por pontos e que os pontos vão trocar por ninja, por prêmio na lojinha E aqui tem a Sakura, a minha Sakura que veio pro BR, é a Sakura de verão Tem Shisui, tem a Tortuguita, tem o Minato das Crianças Tem esse pacote aqui que vai dar sininho pra você É um pacote daqueles sininhos da amizade E a veste do Sim Senhor Então, legal, mas é um tipo de evento que a gente gosta de investir, né? É um evento bem zoado pra se investir, pra se trocar Então eu não curto muito esse tipo de evento Tá tendo uma recarga acumulada Recarga acumulada aqui sempre é uma surpresa, né, mano? Porque aqui no NA tem muito ninja absurdo, tem muito ninja top E aqui na recarga acumulada de 500 lingotes Você vai ter o Cultivate Scroll Que é daquele sistema novo de elementos, de chakra, né? Aqueles elementos dos personagens, dos movimentos Aí tem vários baguinhos, ó, vários baguinhos E olha aqui, ó 30k de lingote sendo recarregado Não é pra gastar, é recarga acumulada Você cata o Naruto dos 6 caminhos, mano E olha que foda, feio, olha que foda Tá certo que ninguém, eu não sei se tem alguém que recarrega 30k de lingote assim no talo Eu acho que tem 30k de lingote Só recarregar, você ganha o Naruto dos 6 caminhos Você ganha uma essência dourada Aqui você tá ganhando 10 pacotes de negócio do Monte Meu Boco É, premiação muito top, mano Não é ruim não, tá ligado? Uma premiação muito boa pra quem só vai recarregar Mas é um valor puxado, mano Aqui deve ter o que? Deve ser uns 1500 conto, não é? Uns 2000 Eu não tenho certeza, mano Eu não sei quanto que é o lingote aqui Mas é caro É caro, mano Bem caro É, vamos ver o que mais Tá tendo o refino limitado É, refininho top Sempre é bom Aqui é o de gasto No de gasto Tem o Takataído O Takataído chegou aqui no NA Chegou nesse evento É uma pena que é por gasto de lingote Então tipo, não tenho nem chance de querer pegar ele Mas é legal que ele veio, mano Ele veio E o que que ele faz? A esotérica dele é instantânea Ele causa dano de água E lentidão Até 3 unidades do time inimigo E o usuário que você selecionar vai tomar queda É, se o cara tiver É, o selecionado tiver com lentidão Ele vai dar Eu não sei como Porque a tradução tá meio errada ali, ó Ele vai dar dano de É, dano Dano É, tem 2 danos De água É, em 3 unidades E causar queda Eu não sei se ele bate em mais 3 É, não entendi, mano A esotérica dele Eu não entendi mesmo A tradução tá É, a tradução não Tipo, a descrição tá uma merda Tá ligado? Bem o Aze Jogos mesmo É, ataque básico dele Ele ataca um inimigo aleatório E tem uma chance De remover os escudos E os status positivos E também causar lentidão Ele não causa queda nem nada? Não, ele não causa queda nem nada, mano Ele não inicia combo no ataque, né? Básico dele Ele simplesmente causa lentidão Tem chance de causar lentidão E remover os bagulho do cara É, a perseguição Persegue e ataca o inimigo com queda Causa repelimento E gera um escudo Ah, baseado naquele mesmo No Takata original, tá ligado? No vivo E pega um escudo de 20% Da resistência dele É a mesma perseguição Aquela que ele entra numa bolinha E atropela o maluco E ele tem a perseguição de 20 hits Causa dano a 4 oponentes aleatórios E causa ignição, né? Causa chama Da hora E a passiva dele É a passiva de chakra Da besta de cauda, né? Antes de cada rodada Antes de cada ação, né? Na rodada Recupera a vida Baseado no ninjutsu dele E ele também é imune status negativo Legal, mano! Gostei dele, gostei dele A esotérica eu não entendi muito bem Confesso que eu não entendi Bulhufas da esotérica dele Porque na segunda descrição ali dela Tá bem, bem cagado Mas da hora E se você gastar 16k aqui, ó Você cata ele Então O de recarga Você cata um Naruto Dos 6 caminhos E o de gasto Você cata um Takataido Bem de boa Fala aí, fala aí É só botar 30k de lingote aí, mano E gastar 16k dele E guarda 14k O que mais? Vai ter a lojinha Essa lojinha aqui Tem vários prêmios Cagado, aleatório Olha que legal, mano É drop aleatório nesse pacote Mas é caro, mano O sino 99 lingote Ah, você tá tirando Olha esse pacotinho aqui Que devia ter vindo pro BR, ó Se eles não queriam botar no armazém O sino da amizade Podia ter feito um pacotinho desse aqui O que vem 10 sininhos Por 90 cupom E não tinha, né Um do primeiro sino Só tinha do segundo e do terceiro Então Aqui, ó Tinha só desse daqui, ó É, não colocaram do primeiro sino Tá ligado? Parece que não querem que a gente up, mano Eu acho que deve estar muito bugado esse sistema Eu pago uma aposta Com vocês Com o sistema da amizade no BR Não funciona ainda Tipo, só tá dando os status, tá ligado? A esotérica Os bagulhos não funcionam Pago uma aposta com vocês, mano Que não funciona Senão eles não estariam, assim, tipo É, evitando que a gente up Pra poder pegar a habilidade E tentar usar Que eu acho que não vai funcionar Eu acho... Ah, aqui, deixa eu... É, o bagulho tá indo já acabou Eu acho que não vai funcionar, mano Tenho certeza Olha que legal Esse daqui é um bagulho da amizade Só que é uma... Não é uma compensação Mas é um evento Onde você consegue Prêmios Por utilizar O sistema de amizade Por exemplo Aqui, ó É... Tem o treino diário Da amizade Onde você pode... Se você aumentar Qualquer amizade É... Diariamente Você vai ganhar esse bagulho aqui Aí você pode apertar aqui Em pegar o prêmio Esse daqui É se você aumentar Qualquer nível de amizade Pra três Não, mentira É... Aumentar três amizades Pro nível seis Aumentar três amizades Pro nível seis Isso daqui É se você Aumentar qualquer amizade Pro nível nove É... Isso daqui É pra você ganhar Uma arena Utilizando uma habilidade De... De amizade, né Aquelas esotéricas De amizade Ganhar uma luta Utilizando ela E isso daqui Você vai aumentar Duas... Dois... É... Duas amizades Pro nível três Isso daqui Eu já catei, ó Isso daqui Eu já catei Então é tipo Uma compensaçãozinha Por você utilizar O sistema de amizade Bem legal, né E só chegou agora Aqui no NA Depois de dez anos De amizade O que mais? Esse daqui É aquele lá Que você convida Amigos que estão Há muito tempo Sem jogar Aí eles ganham Meio que prêmiozinho Por ter voltado E você também ganha Esse daqui Já veio no BR O dadinho O dadinho Tá legal, mano O dadinho aqui no NA Também chegou E a troca dele É... Tirando o Madara Tirando a Konan Anjo Que a gente já conhece E o Yamatambu Tá tendo a roupinha Do Hana Style Que é aquela roupinha Que veio só por lingote No último evento No evento retrasado Então tá tendo ela Eu tô pensando em gastar Aqui pra poder ver Quanto que vai dar Essa roupa Eu tô pensando em pegar, mano Então acho que eu vou gastar Uns dadinhos aqui Vou gastar 2k de dado Olha lá Vamos comprar 100 dados Eu vou gastar 2k de dado Porque eu quero Quem sabe a gente E pegar ela, mano Olha lá Catei uns premiozinho Cagado Eu tô muito Querendo ela Eu quero muito ela Quero muito ela Ah, eu tenho que ficar ligado Que eu posso acabar pegando O crustáceo aqui Não posso? É... Vamos deixar aqui Com a tela aberta Eu posso acabar pegando ele, mano Porque eu já tenho Uns frag dele Se eu ficar pegando O frag dele É igual Se eu não pegar É zoado Olha, catei uns cuponzinhos Então eu não sei Quanto que vai estar custando Eu chuto Que vai estar Tipo um 7k Tá ligado Eu chuto Mas eu chuto Bem chutado Eu só tinha 2,5 Então a gente vai ter Que dar aquela empatada Se quiser pegar o bagulho Olha lá como vai Olha lá Agora faltou dado Eu vou comprar mais 3 dados Só mais 3 dados A inteira aqui, ó Ah, moleque Olha isso Eita, caralho Ah, não Não era eu, não 665 É... Vamos ver Quanto que dá essa porra Foi 2k,5, né 2k,5 Vai pegar quantos frag dela? 2k,5 não Foi 2k só Olha lá Com 2k Eu catei Quase 15 frag dela Vai sair em torno de 7k, então Cara Vai sair uns 6,7k, mano Essa roupa Mas eu vou garimpando ela Eu vou garimpando Tipo, eu não sou besta Eu tô catando Cupom diariamente Com os pacotes Vou fazer evento Vou fazer os bagulho Vou pegar bastante cupom E vou pegar a roupinha nova Do Run Style Com certeza, mano Com certeza mesmo Tá tendo evento da Sakura Evento da Sakura Vocês já conhecem É aquele lá que você roda a roletinha Aqui no NA Tá nerfado Você vê que não tem os 20 cupons ali, ó Tá dando 5 cupons Então aqui tá bem zoado Comparado com o BR É... Que bom, né, mano Que bom que aqui tá uma bosta Tá tendo aquele evento De compensação de refino O que a gente não sabia Mais ou menos Como que funcionava No BR Que chegou É aqui, ó Tá vindo ele Se você gastar 500 Você ganha uma pílula de polimento É evento de refino O que mais Tá tendo a roletinha Tá tendo o fragmento De Tubirama Edo Tem o fragmento De Naruto Em 6 caminhos É uma roletinha Bem top Também eu gosto dela Gosto bastante dela Porque os prêmios dela São bons Então tá tendo Essa roleta aqui também Deixa eu ver Tem mais alguma coisa? Aqui já não tem mais nada Mas não acabou por aqui, mano Não acabou por aqui Porque a gente vai lá Na parte de ninja Porque chegou duas novidades Uma eu não posso mostrar Porque eu não tenho Como ver Que é o Breakthrough Do Orochimaru No Patife O problema É que eu não tenho ele Mas a gente já viu Despertar dele Lá no site de combo E é uma bosta Tá ligado? Tipo, não é legal Eu não curti muito não Mas aqui, ó Se liga Olha o que que abriu Abriu uma nova aba Aqui nos bagulho de ninja Abriu da cúpula Do 5 Kage E cara Olha que foda Essa aba Pega a visão Olha isso Dá pra você comprar Praticamente todos os ninjas Que tem no baú Kage Com moedinhas De tipo De teste de sobrevivência Tá ligado? Olha aqui Kurotsushi, ó Você pode comprar 5 dela Com moedinhas Do teste de sobrevivência Diários E eu tenho bastante Moeda dessa Eu não gastei, ó A Katsushi, ó Dá pra comprar 10 frag dele Eu vou comprar tudo No máximo, mano Olha isso A Temari da cúpula Você pode comprar também 10 frag dela Diariamente É O Onok Mas o Onok Usa pontos de guilda Mas como eu já tenho O Onok Eu não vou comprar, mano Tipo, deixar quieto O Gara É só fase de elite É Esse Sasuke Também é só É Evento O C Tem o C Eu já tenho o C O Darui O Darui É moeda da lua Mas é complicado, mano Gastar moeda da lua Mas tem o Darui Olha que foda Tem o Darui A Mabui A Mabui tá tranquila de pegar Porque é moeda dos ninja lá Olha o Mifune O Shoujuru É moeda do sol Aí já tá Já tá forçando amizade, né, mano O Ao é moeda da lua O Danzo É moeda do Pontos de ninja lá, né, mano Esse daqui, ó Com certeza Vou pegar o Danzo O Fu O Fu Que veio despertar dele Então, tipo Muito fácil despertar o Fu Porque com essa aba aqui Vai ser muito mais fácil pegar Fragmento dele Porque antes a gente não podia comprar É A gente podia comprar na loja Mas quem não comprou Esse Fu, né, mano Se fodeu Agora Apareceu pra poder comprar aqui Então isso é legal Tem o Toruni Toruni não vou comprar, não, mano Tem o Hanzo O Hanzo Eu tô quase pegando ele Mas eu não vou gastar É Com o Frag dele, não É moeda da lua Então é complicado Então, cara Olha que loja foda Só não tem da 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 May, mano Da May não tem Não pode comprar o da May Mas olha que Que interessante, Feio Que muito louco Bem melhor que aquelas outras cagadas Que te joga só pra fase de Elite Essa daqui Realmente é uma loja Que compensa Porque você pegar A Frag de Danzo Você pegar A Frag de, sei lá De um Hanzo O Hanzo não é ruim É forte Pegar A Frag de Eonok Botar um Eonok 5 estrela Facinho É É muito foda, mano É muito foda mesmo Então um ótimo sistema Um ótimo lugar pra se pegar E é claro Que você ganha força também, né Conforme você vai aumentando A estrela dos ninja Então Só tem a acrescentar Ao joguinho, Feio Então acho que é isso Pra atualização Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou correr atrás Da roupinha nova Da roupinha do Van Style Vou tentar pegar Até o final do evento Então, tamo junto É nóis Até o próximo vídeo, clã Falou E aí E aí E aí Obrigado.